Aí foi daí que eu parti pro piso de madeira, né? Você nunca até então tinha colocado piso na vida? Não. Só no Brasil que eu fazia mezaninos, né? E fazia os pisos, mas não era como aqui, aquele piso encaixadinho, de madeira, pregado. Nada disso. Era o piso, mas no ferro. Então, praticamente é a mesma coisa. Eu só mudo a matéria-clima, né? Tá, e aí você foi trabalhar de colocar piso pra quem? Cara, eu comecei trabalhando de ajudante. Um cara, esse cara, eu não sei se ele vai estar me assistindo a gente ou não, mas foi um cara também que eu sou muito grato a ele. Chama Lima. E ele era muito engraçado, cara. Ele falava assim, põe as... dá pra colocar a máquina... dá pra ser com o seu carro? Falei, dá, mano. Põe as máquinas no teu carro aí, vai lá e faz o trabalho. Aí eu falava, mas Lima, como que eu vou fazer o trabalho? Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Aí ele dava risada assim, mas me... Se vira lá, meu. Olha só que loucura. Foi muito engraçado, cara. E aí, às vezes que não dava, dava cagada, ligava pra ele no FaceTime do Iphone. Ô Lima, bicho, preocupado, cara. Cara, e aqui deu errado. Aí ele atendia a gente assim... Meu, se vira, pensa o que você vai fazer aí, cara. Aí foi disso aí que eu fui... Mas que legal, tipo assim, que ele não estressava, né? Não. É assim, cara. Ele era um cara assim... Nota mil. Coração mil. O cara... Já o corou ou jovem também? Ah, ele é um pouco mais velho que eu. Deve ter seus... Hoje, beirando 40 aí. Ah, então é um menino. É, menininho. Eu sou jovenzinho, né? Tá, e aí você ficou com ele quanto tempo? Ah, eu fiquei com ele alguns meses, cara. Aí depois o trabalho dá uma enfraquecida aqui no inverno, né? E quanto ganhava? Quanto ganhava pra fazer piso de madeira? Ou ajudante? Ganhava 150 dólares o dia. 130, 150. De 30 a 150? Como assim? Não, não. 130 a 150. Então, mas é um dia de quantas horas? Ah, não tinha hora. A gente só tinha hora pra sair de casa. Seis horas, seis e meia. Lugar pra voltar. E horas pra chegar, só quando acabasse o trabalho. Já chegou dias de eu sair de casa cinco e meia da manhã e chegar no outro dia uma, uma e meia da manhã em casa. Nossa, por 130 dólares? É. Aí, esse dia, geralmente as pessoas pagavam um pouquinho melhor. 150. Mas, mas é trabalho. Aliás, você foi indo, você ficou alguns meses. Depois desse trabalho, você foi fazer o quê? Eu continuei nele e tô nele até hoje. Mas hoje eu não trabalho mais pra ninguém, né? Eu trabalho pra mim mesmo.